Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite! Vai depender do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo nesse momento, já que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então, é muito importante que a gente continue tomando todas as medidas preventivas de higiene, que vocês já sabem quais são, que é lavar as mãos diariamente com água e sabão, fazer uso do álcool 70, do famoso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa, evitar qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficar em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo vai passar. E agora, sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no nosso canal, o portal ABA Digital. Então, já se inscreve aqui no canal para receber todas as novidades. Acompanhe a gente também lá no Instagram e salvem o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão receber os links das nossas rodas de conversa e é por esse número também que vocês devem fazer o envio dos vídeos para a nossa próxima apresentação. Certo? Lembrando que é muito importante que vocês enviem os vídeos até o dia 24 de setembro, até a sexta-feira desta semana. Combinado? E agora, vamos para mais uma videoaula. Hoje, nós vamos para o nosso segundo ensaio geral da coreografia do Chá Maluco. Essa coreografia faz parte da nossa próxima apresentação virtual, da nossa próxima mostra de dança que tem a temática da história da Alice no País das Maravilhas. Certo? Na aula passada, a gente fez um ensaio geral das três partes da coreografia. Então, a gente passou as três partes e hoje a gente vai continuar passando essas três partes, mas nós vamos fazer com a música e como se fosse a gravação oficial, que é aquela gravação que vocês precisam enviar para a gente pelo nosso número do WhatsApp, certo? Essa gravação é feita em silêncio, com a câmera na horizontal e não pode cortar nenhuma parte do meu movimento. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma vez a movimentação sem a música para a gente só lembrar como era. A segunda com a música e a terceira como se fosse a gravação oficial, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Mas, antes da gente começar, eu preciso perguntar. E aí, você já me enviou o seu vídeo, algum vídeo da nossa apresentação? É muito importante que vocês façam o envio do vídeo pelo nosso número do WhatsApp. A participação na nossa apresentação, ela é garantida por meio do envio do vídeo. Então, eu estou esperando. Mas, antes, nós vamos preparar o nosso corpo para o movimento. Vamos aquecer e alongar. E começa a mexer nos dedos e nos pés. Dobre, estica o dedo e o pé. O tornozelo. O joelho. O joelho. A porta da coça. Mexe bem a porta da coça. E a coluna. Mexe bem a porta da coluna. Muito bem. Vem com os ombros. Vem com os ombros. Vem com a frente. Contorvelo. E punho. Onde fica o relógio? Dedos. Cabeça. Muito bem. Estico a perna. Agora, frente. Trago. Abre. Estiquei. Trouxe. Abre. Estiquei. Abre. Estiquei. O ao contrário. Abre. Fecho. Estiquei. Abre. Fecho. Estiquei. Abre. Vou ficar. Vou juntar pé com pé. Vou colocar a mão no pé. Vou colocar a mão no pé. A mesma força agora. Eu pulo o pulo para baixo. Para o chão. E aí, a partir disso, eu pressento. Pessoal. Borboletinha. Põe a mão no joelho. Abre as costas. E cresce. 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 De novo. Cresce. 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 Cresce a cabeça. Vai lá no pé. Ó. Estou desenrolando. Essa região aqui do meu braço. Vai encostar o chão. Sente a mão com o chão. É ó. Vem desenhando mais. Mal avançando melhor. Calma link. È ó. I проблем as pincas. Cresce. Troquequeira. Good job. Pulta grande. Puxa o ar. Entolar. Are you ready? AITUDENO. E volto desenrolando, vou trazer uma perna, balando-se com a perna como se fosse um primeiro, de um lado para o outro, faz um carinho com o bebê, dá um beijo, a minha mão vai me acompanhar, eu levo para passear e aí eu volto, vou trocar de mão e levo para passear, se eu não consigo esticar o esmelho, deixo ele dobrado e voltei, pego uma outra, balanço de um lado para o outro, faça um carinho, dou um beijo, vou levar a mão lá no calcanhar, levo para passear, se eu não consigo, eu não tenho o joelho dobrado, mas eu vou buscando esticar, voltei, troco de mão e estiquei e aí eu volto, vou fazer o braço subindo e a e e vou esticar a perna lá na frente, flex, ponta, flex, ponta, flex, ponta, flex, ponta e flex, ponta, flex, uma ponta, troco, 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 troco. E calminhar, calminhar Muito bem Pinguim Sereia Pinguim Sereia Pinguim Sereia Pinguim Sereia Peixe E o macachoeira Chope com a pele Dá um beijo muito bem Outro beijo muito bem E voa bem Vou perna devagar Ela fica assim Quando é hora aberta E cresce Muito bem As minhas mãos são Pincéis e os meus pés Póticos de tinta Então, ó Molha o pincel De um lado Desenha o mar Dois Em cima da cabeça Volta o grande Molha Pincel Venha desenhando A mão desenha o mar Dois Em cima da cabeça Volta o grande E aí eu vou lá Na frente Volta devagar Vou fechando Com a perna Trago o joelho E subindo Espirando Muito bem A primeira parte Da nossa coreografia Do Xamu É composta Por fotos Então, eu ensinei Algumas poses Para essas fotos Que vocês devem enviar Pelo nosso número Do WhatsApp Então, a primeira foto Ela é Na primeira posição Eu vou dobrar Uma perna Fazer o plié E a outra Vai ficar estendida No flex Certo? Uma perna esticada Com o pé de flex Que é o pé do palhaço A outra perna No plié Eu faço Uma leve inclinação Com a coluna E estico Os braços Certo? E essa é a pose A mão É bem espaldada Então, eu abro Bem as mãos E Pose Certo? Muito bem A segunda pose Ela é mais ou menos Parecida com a primeira Então, eu também Vou ficar na primeira posição A perna de base Vai dobrar Só que ao invés De fazer flex Eu faço Uma ponta Certo? Essa é a posição Das pernas Então, a perna de base Que sustenta O meu corpo Que está no chão Fica no pé Dobrada A outra Fica estendida E eu vou esticar Os dois braços Para cima Espalmando Bem, né? A mão Abrindo bem A mão Os dedos Esticando E Pose Muito bem A terceira pose É a mais fácil De todas Meus pés Ficam na primeira posição Se eu for um menino Mão atrás Se eu for uma menina Mão na cintura Eu vou fazer No plié E essa é a pose Plié Quando flexiona O joelho E eles olham Lá para o lado E pose Muito bem E chegamos Na última foto Da primeira parte Da coreografia Do Chá Malu Essa foto É diferente Das anteriores Ela é feita Do quadril Para cima Certo? Então, eu faço Do quadril Para cima Então, eu vou dobrar Os meus dois cotovelos Essa região aqui Do corpo Apontar para o lado E espalmar Bem a mão Certo? Essa é a pose E pose Muito bem E vamos agora Para a segunda parte Então, primeiro A gente vai Só lembrar A movimentação Depois a gente Vai fazer com a música E depois Como se fosse A gravação Oficial Então, a gente Inicia Abrindo o pé Abro um Fecho dois Certo? Eu abro O pé E a perna Pelos dedos O calcanhar Fica no chão E aí eu fecho Para o outro lado Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então, são dois Para cada lado Abro um Fecho dois Abro três Fecho quatro Abro cinco Fecho seis Abro sete Fecho oito Daí, a gente vai fazer Um flex Um Perna de base dobrada A outra Estendida no flex Volto dois Três Volto quatro Vou fazer a mesma coisa Só que com ponta Ao invés de flex Cinco Volto seis E sete Volto Depois disso A gente vai fazer Alguns saltos Então, eu vou saltar Para o lado E um Dois Mantenho o joelho dobrado E vou saltar Para o outro lado Três Quatro Vou saltar Para a frente Cinco Seis Vou subir Na meia ponta No sete E desço No número oito Certo? Então, eu vou fazer Tudo sem a música Primeira Preparei E foi Um Volto dois Três Volto quatro Cinco Volto seis Sete Volto oito E um Volto dois Três Volto quatro Ponta Cinco Volto seis Ponta Sete Volto oito E um Dois E três Quatro Cinco Seis Subo Sete Desço Oito Muito bem Vamos fazer com música agora Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Muito bem Agora nós vamos fazer como se fosse a gravação oficial Lembrando que essa segunda parte ela foca na região das pernas, né? Principalmente dos pés Então a filmagem é feita, né? Dessa região aqui E ela é feita na horizontal Para focar no movimento dos pés Vamos lá! E chegamos na última parte da nossa coreografia Eu vou ficar com os pés na primeira posição Se eu for uma menina, eu vou colocar a mão atrás Se eu for uma menina, a mão na cintura A gente vai fazer o passo do piso, piso Mostra o pé, né? Então pica, pica Mostra o pé Então vamos lá! Um Mostra o dois Piso Três Mostra o quatro Vou subir na meia ponta No número cinco Giro No seis Chego no sete Terço no oito Depois disso eu vou fazer dois quadriês Um Dois Três Vou fechar no número quatro Cinco Seis Sete Vou fechar no número oito E aí eu fecho os meus pés também Certo? Depois disso eu vou fazer sete soltezas São aqueles saltos que eu faço para cima Então eu faço o bielo e vou saltar no número um e desço no bielo Não estico o joelho O joelho continuo vou dobrar Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vou esticar no número oito E aí eu faço o movimento de reverência A reverência no balé é um movimento de agradecimento Estamos agradecendo a quem assistiu a dança Para o peixe de ar e dança Então Movimento de reverência Eu dobro o joelho E aí a coluna vai leve para a gente Para a gente E A Grada Certo? Então Faço sete soltezas para cima E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Estico oito E Reverência Certo? Vamos fazer seguido Tá bom? Tudo Preparo Parei E foi Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fechou E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A Grada Certo? Muito Bem Vamos com uma música Agora Sete Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fechou Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Estico Oito Agradecimentos Agora nós vamos fazer como se fosse a gravação oficial Olhando para a câmera em silêncio e sem cortar nenhuma parte do meu movimento Tchau E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula assim como eu. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar comigo algo sobre a aula, leva para mim lá nas rodas de conversa ou deixa aqui nos comentários. Lembrando que é pelo nosso número do WhatsApp que vocês recebem os links das rodas de conversa e é por esse número também que vocês devem fazer o envio do vídeo da nossa próxima apresentação virtual. Eu estou esperando o seu vídeo. Um beijo e até a próxima videoaula.